Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo do canal. Galera, estamos aqui para conferir o game Tozuor Night Order of the Alchemist. Game esse que trata-se de um novo Metroidvania para mobile ao estilo Castervania, com sistemas de jogabilidade de plataforma em 2D, com gráficos pixelizados ao estilo games mais retro e toda uma pegada meio dark, realmente que lembra muito a franquia de Castervania para mobile. O game realmente está muito interessante, está disponível na Play Store e nós vamos conferir a partir de agora aqui no canal, beleza? Lembrando que tem vídeos no canal todos os dias, sempre com a novidade relacionada a muitos dos games mobile para vocês. Seja uma notícia, um novo jogo, sempre tem algo interessante aqui no canal. Então só deixa o like para fortalecer o vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, galera, e fortaleça o trabalho feito aqui no canal, beleza? Então dito isso, vamos ao que interessa. Nós estamos aqui no início do jogo ali, rolou ali algumas letrinhas que eu passei, mas que basicamente estava contando a história da nossa personagem, que se chama Xandria, e ela busca vingança. Além disso, ela é uma alquimista, descendente de outros alquimistas, e assim segue-se a historinha do jogo. Ele está falando sobre controles básicos, pode ser configurado nas configurações de menu no início do jogo. Aqui eu acho que não pode equipar, ajuda, vamos continuar. Aqui a gente anda para frente e para trás, abaixa, aqui a gente ataca. Os gráficos do jogo é bem bonito, a nossa HP começa bem embaixo. Então vamos lá. Caraca, já tem... Deixa eu ver se eu consigo mexer no volume, nem volume eu consigo. Opa, peguei um jarrinho ali. Eu não sei como é que faz, né? Tem uma roladinha também, hein? Cara, os gráficos muito interessantes, todos pixelizados, com a pegada bem retrô mesmo. Você pode perceber que é bem de propósito, tá, galera? Aqui, ó, a personagem movimenta-se a capa dela. Vamos lá, deixa eu ler aqui. Se você precisa recuperar a saúde, pressione e segure abaixo e pressione o botão Subarmar, eu acho que é isso, para usar uma porção de cura. Ah, é aqui, ó. Ah, está mandando segurar para baixo. Entendi, foi nada. Aliás, se abaixa e mais nada. Tá, vamos jogar. Com muita cautela, porque meu HP já está... Ué, gente, o que é isso aqui, mano? Tá o bichinho aqui, ó, peguei. Ah! Calma aí, que esse lance de encher o HP eu não estou entendendo. Estou entendendo. Não é necessário ele segurar ali, não está entendendo qual é. Tá, vamos jogar, que é o mais importante. Opa, calma aí. Se der mole, eu morro. Caraca, mano. Peguei um negocinho. Pô, queria... Pô, queria... Isso aqui, aqui? Ah, pode ser aqui, ó. Eita, não, não é aqui. Ah, vamos embora, vamos embora. Isso aqui está dando ruim. Droga. Ó, a gente pode descer, cara. Isso aqui não tem nada para mim, hein? Tem um inimigo ali, ó. Tem que tomar cuidado, porque eu não estou conseguindo encher meu HP. Ensinou lá, mas eu não estou conseguindo, tá? Ó, o game tem sistema que a gente pode andar para quase todo o mapa. Isso é muito legal. Você vê que o game é muito bem elaborado também, cara. Cara, muito gostoso de jogar, hein? Calma. Ih, olha lá, o cara reviveu. O cara deu um respawn. Caraca, quase que ele me acende. Pressione e segure para baixo e pressione e salto para... Tá, tá, entendi. Ó, cara, é imenso o mapa. A gente... Ele interliga vários lugares, sabe? Ao mesmo tempo. Caraca, eu peguei... Mata esse cara, eu peguei a poção, mas eu não sei usar a poção, velho. Limite de poção. Deixa eu ver. Acho que é clicar na tela, né? Segurar isso. Não, 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 não estou conseguindo. Tá, vamos lá. Vamos ver até quando eu consigo ir, né? Sem morrer. A gente pode subir aqui. Ah, papai! Morri. Nossa, mano. Não, 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 não. Foge dela. Cara, como que usa essa poção, mano? Ajuda. Será que eu tenho que equipar? Mover, ataque, lançar. Sobre... Observer circuito elemental, usar... Usar poção. Manter pressionado. Mas manter o que, mano? Sabe que é no meio? Aqui tem um... Ah, aqui, ó. Ah, não. Ela usa o agapego. Ela me fala como. Abaixa. Ah, é ali. Caraca, que difícil. Tem que abaixar e clicar ali naquela setinha ali, ó. Tá, agora eu pego essa poção. Entendi como é que faz. É o que eu queria saber. O resto a gente aprende depois. Tem um negocinho pra ir ali, papai. Tem que subir. Arrume aqui. É, vamos ali. Os circuitos elementais são feitiços que concederão a você diferentes habilidades e ataques especiais. Quando você estiver no solo e muito perto de um circuito elemental, pressione e segure para cima para obtê-lo isso. Caraca, mano. Pegamos. Pulo duplo, ó. Ah, agora eu tô com o pulo duplo. Inclusive eu preciso dele pra mim sair daqui. Opa. Tá, e agora? Como é que eu... Vamos lá, vai pra cá. Ó, esse lance de pulo duplo aqui é brabo, hein. Esqueci como é que bate. Mata! Eita, agora vamos lá. Vamos pegar pra cima. E mais um circuito elemental. Beleza. Pressione e segure para baixo e pressione salto para deslizar. Nossa, velho. Ah, vou entrar aqui embaixo, ó. Ó, ó. Peguei aí o HP. Posição. Salve. Salvar. Se você não sabe qual caminho escolher, olhe para o mapa do menu de pausa. Ah, aqui tem o mapa. O que é isso, cara? Eu nem vi. O bicho aqui, cara? Que eu morro? Acho que sim, né? Eu não jogo nem uma magia. Eu não tenho nada, né? Caraca! Eu tenho que dar um pulo pra lá. Agora como? Tem um circuito elemental aqui, mano. Olha o montão de cara. Caraca! Aquele lá não cai. Notificação chega na hora, velho. Eu sempre esqueço de tirar. Toma! Dá nele! Isso! Ah, caramba! Mano de dificuldade pra subir. Eu preciso... Nossa, eu preciso aprender a lidar com os comandos, cara. Eu tô tomando uma coça aqui. Droga! Eu tenho ainda aqui o HP. Calma aí. Olha aqui. Ali, ó. Caraca, velho! Vou pegar mais esse aqui e manter. Circuitos elementais precisam de certas condições para serem ativados. No menu de pausa, Equipar, você pode alternar combinações de elementos e circuitos para ativar diferentes efeitos. Se você completar os requisitos, pressione Segure para cima. Tá, peguei mais um, mas... Peguei mais um, mas... Não sei exatamente o que fazer. Equipar o quê? Não tem nada pra equipar. Agora, hein? Mais um aqui, hein? Cara, o game lembra, inclusive, outros jogos, como Dead Cells, entre outros, com bastante andares, né, cara? Pra poder ir. Agora você pode atacar em oito direções com chicote. Eita, caraca, mano. Calma aí. Calma aí. Que tiro que vai lá. Calma aí. Atravessa a parede, chicote da mulher, cara. Calma aí. Caraca, agora eu fui brabo, hein? Deslisadinha. Agora aqui. Peguei, cara. Eu não sabia. Nossa, mano. Se eu jogar pra cima aqui, ó. Cara, as fases são grandes, hein? Ou sai que dá continuo e se morrer. Eu tô nem volar, velho. Caraca, velho. Droga, sai daí, mano. Sai daqui. Não, 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 não. Não fica por aí. Esse bichinho aqui que me... Caraca, que é chato. Cara, sabe o que é o pior de tudo? Eles dão respawn, cara. Eles voltam. Os comandos, eles demoram um pouquinho a responder, tá, galera? Um pouco sincero com vocês. Quanto aos comandos. Eles demoram um pouquinho pra responder. Vou morrer. E é bem pequenininho. Então, assim, de repente dá pra configurar. É bem pequenininho aqui os toques aqui na tela. Então, assim, é meio complicado. Deixa eu entender isso aqui. Vou pular pra lá. Droga. Errei. Vamos ver onde eu volto. É, até que eu voltei aqui. Ah, esses lugares aqui são espécies de checkpoints, galera. É, é isso mesmo. São checkpoints. Ó. Vamos aí. Deixa eu voltar pra lá. Tentar, né? Caraca, esse bichinho, cara. Me atrapalhou, mano. Tem que dar toque bem forte na tela, cara. Pra pegar direito. Tinha que fazer barulho na tela do celular. Opa, mais um salve, ó. Quer dizer, mais um checkpoint. Jogo salvo. Quer dizer, ou tá salvo ou apenas checkpoint. Enfim. Alguns inimigos podem envenenar você. Nesse estado, seu poder de ataque diminui em 50% e uma porção de cura pode ser útil. Tá. Normal, né? Ó, esses inimigos aqui já tem poison de veneno. Pelo que eu tô vendo. Eu tenho que sair desse aqui deles, mano. Caraca, velho. Qual é? Esses caras são muito fortes, mano. Caraca, isso é hora de você me atacar desse jeito? Tá bom. Bom que me ajudou. Vocês dois, parem aí. Saiba, alguém estava por trás da destruição da cidade. Tá. A menina tá revoltada porque a cidade foi destruída. Ou então eles me conhecem nesse país. Ó, que honra. Hum. Há uma grande recompensa pela sua cabeça, sua genocida miserável. Caraca. Se trabalha para não sei quem. Beleza. Algumas perguntas ali. A menina tá bem revoltada com ela. Eu tô passando, galera. Que isso, mano? Adeus, alquimista de ferro. Caraca. Olha pra onde ela mandou minha personagem, mano. Submundo? Cada dia naquele lugar era como se estivesse no inferno. Bem perto. Preso em uma teia de aranha de ferro, tudo que eu podia fazer era gritar. Senti minha pele queimar como se estivessem usando uma barra de ferro em brasa para me torturar. Isso me queima. Por favor, pare. Calor é apenas um movimento descontrolado de partículas atômicas. Ele disse. A pessoa que se sequestrou... Se você conseguir dominar seu movimento, deixá-lo de sentir dor. Não, não posso. Por favor, dói. Apenas dor percorreu meu corpo noite e pós-noite. Felizmente, eu tinha apoio emocional. Alguém muito especial para mim. Você suportou novamente, Sandrinha. Você realmente é muito forte. Mas não posso fazer com que me pedem para fazer. Não sei como. É, está falando sobre o movimento atômico. Vamos lá. Aqui a gente tem um botãozinho de serve. Salve. Salve. E daí a gente continua, né? Entendi. Galera, o jogo é bem interessante. Eu vou estar encerrando o nosso vídeo por aqui. Se vocês curtiram, deixe o like novamente para fortalecer o vídeo. O game realmente não tem só aspectos e gráficos que lembram Castlevania e outros games de Metroidvania para mobile. Mas tem uma dificuldade relativamente desafiadora. Isso é bom. Não é você sair jogando de qualquer jeito. O game, se você jogar de qualquer forma, você morre várias vezes. Pontos de salvamento. Vários sistemas diferentes de movimentação. E até mesmo de combate. E mesmo como você pegar os itens e está utilizando. O game também tem alto, digamos que, há detalhes de desenvolvimento que o tornam muito interessante. Sistemas de cores, de luz, todos bem visíveis. A iluminação muito boa, apesar de ser um Metroidvania meio dark. A iluminação é muito boa. Aparecem muito bem os personagens. A gameplay, apesar de ter alguns controlezinhos ali que tem que apertar bastante o touch para pegar. Ainda assim, a gameplay muito boa de estar se jogando. Com um mapa, com bastante lugares, bastante elevadores, como eu digo, de andares para poder ir. Com bastante coisas a estar se fazendo. Realmente muito interessante e leve. Realmente para quem curte games mais nostálgicos. Quem curte games do estilo Metroidvania e Castlevania vai curtir muito esse jogo aqui. Porque, além de ter todos esses elementos que eu falei. É um game que dá para perceber toda a qualidade no desenvolvimento, empenho. E um bom trabalho dos seus desenvolvedores ao criar um game muito interessante. Satisfatório ao jogar. Bonito graficamente. E também com a gameplay muito interessante. E, além disso, uma história muito bacana por trás. Contando realmente uma história bem envolvente e interessante de uma personagem que busca vingança. Beleza? Por a sua cidade ter sido destruída. Curti muito o game. Espero que vocês tenham curtido também. Obrigado por assistir. O link vai estar na descrição. Fui, galera. Tchau.